Com o objetivo de combater a violência doméstica contra a mulher, a ASA, em parceria com a Prefeitura de Teresina, conta com o Serviço Esperança Garcia, que ajuda mulheres vítimas de violência familiar com atendimento psicológico e social, orientando juridicamente essas vítimas, colaborando com a construção da equidade de gênero e no combate das diferentes formas de discriminação. A coordenadora do espaço, Roberta Mara, fala sobre os resultados desse serviço de apenas seis anos. Então a gente considera exitoso porque, por exemplo, a gente não teve caso de feminicídio. Mulheres atendidas por nós não chegaram a serem assassinadas. Então para a gente, a gente entende isso como um dos maiores êxitos. A gente tem como objetivo o rompimento do ciclo da violência. Nossa chamada não é que a mulher denuncie. Claro, dependendo de situações, a gente já orienta para aquela imediata denúncia. Mas o que a gente quer é fortalecer a mulher e ela, com a sua autonomia, ela decida o que fazer. Maria Gabriela, uma das assistentes sociais do serviço, conta como a equipe trabalha no fortalecimento dessas mulheres dentro do Espaço Esperança Garcia e como foi realizado durante a pandemia. É um trabalho de fortalecimento de informações para garantir dos direitos, dos direitos sociais, para que essas mulheres possam ter acesso a esses serviços sociais. A gente presta todas as orientações, encaminhamentos para a rede de atendimento, de acordo com a demanda dessas mulheres. A gente articula com os CRAs, CREAS e outras instituições para dar tanto esse suporte para que as mulheres possam romper a violência. A gente também tem os grupos reflexivos, que são de forma online, uma vez por mês, que a gente faz com temas. Todo mês a gente escolhe um tema para essas mulheres terem um espaço de discussão e de fortalecimento. Devido à pandemia, a gente está fazendo de forma online pelo aplicativo Google Meet. Então as mulheres podem estar participando, é um momento de reflexão, um momento de empoderamento. As mulheres atendidas no espaço são dos 18 aos 59 anos e o trabalho acontece de forma sigilosa. Outro serviço disponibilizado pela ASA é o Levanta-te-vem-para-o-meio, que foi implantado no ano de 2010 e tem como intuito promover com excelência a pessoa com deficiência, articulando e desenvolvendo ações sustentáveis de inclusão, dando oportunidade e condições necessárias para que ela exerça sua cidadania. O coordenador Marcos fala mais sobre a atuação desse serviço. O serviço Levanta-te-vem-para-meio desenvolve três grandes ações, que é a inclusão profissional, onde a gente oferece assessoria às empresas para o cumprimento da lei de cotas, a qualificação profissional, onde a gente oportuniza aquelas pessoas de baixa renda que querem se qualificar para poder concorrer a essas vagas no mercado de trabalho aqui em Teresina, e também o atendimento às pessoas surdas com o auxílio dos intérpretes de línguas. O serviço Levanta-te-vem-para-meio, que também faz parte da história dos 65 anos da ASA, agora nesse mês de junho, esse serviço tem um grande significado porque é uma atualização da Palavra de Deus, quando Jesus, entrando no pórtico, convida as pessoas com deficiência, já naquela época, para levantar e fazer parte do convívio da sociedade, no seio das pessoas, no seio das famílias, no convívio social. Já o serviço Jovem Aprendiz, desenvolvido pela ASA, desde 1995, contribui para o desenvolvimento pessoal e profissional de centenas de adolescentes e jovens, por meio de ações que estimulam a vivência de hábitos, competências e experiências. A coordenadora, Maria dos Milagres, explica como funciona esse serviço. Esse serviço, ele acontece de forma concomitante, né? Então, existe a questão da teoria e da prática. A prática, ela acontece nas empresas, onde os jovens que são selecionados, que são preparados antecipadamente, através dos serviços da ASA, eles são contratados e, automaticamente, a gente já começa a fazer aquele acompanhamento, através dos cursos, onde nós temos dois cursos cadastrados, pela plataforma do Ministério do Trabalho, que é o assistente administrativo e os serviços bancários. Então, de acordo com a vaga no qual ele está pleiteando, que ele foi incluído, ele vai ser inserido em um dos cursos. E, concomitante, ele é encaminhado para empresas, onde nós temos várias empresas parceiras, que abraçam a causa e que elas também são acompanhadas, fiscalizadas pelo Ministério do Trabalho para realizar este cumprimento. O jovem Mauro Silva, que iniciou sua vida profissional através do jovem aprendiz, revela essa experiência e como ela o ajudou. Assim, o projeto foi algo revolucionário, sabe? Que entrou na minha vida, não só pelo econômico, mas pelo aprendizado que eu pude absorver do projeto, sabe? Graças ao projeto, eu passei a ver o mundo de forma totalmente diferente, sabe? Eu pude, graças ao que eu... Porque, assim, eu acredito muito que a gente colhe o que a gente planta. Se a gente dá o bem, a gente colhe o bem. E foi o que eu consegui colher, sabe? O plantio eu fiz grande, conheci várias pessoas impecáveis que fazem parte da minha vida. E eu consegui, graças ao projeto, jovem aprendiz, conseguir reformar minha casa. Já hoje vivo bem com a minha mãe. Consegui guardar um dinheirinho, né? Porque isso eu aprendi com o projeto Jovem Aprendiz, que a gente estava entrando, mas para um aprendizado que teria o início e teria o final. Já no início, eles já ensinaram a gente a se preparar para o futuro. E graças a esse aprendizado, que é as aulas que a gente tem nas terça-feiras, eu pude ter um dinheirinho bom, que dá de eu me sustentar mais a minha mãe. Se eu tentar, que eu digo, a gente não vai viver o luxo, mas a gente consegue sim viver bem. São 65 anos de serviços prestados pela Ação Social Arquidiocesana Asa, tendo sempre o objetivo de levar esperança para aqueles que mais precisam. Ação Social Arquidiocesana Asa,